Ah meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Nós temos hoje aqui um vídeo do pastor Henrique Vieira detonando o bolsonarismo, acabando de vez com o Bolsonaro, definindo pra você que ainda pensa em ser bolsonarista ou quem tá em dúvida, em cima do muro, querendo pular pro lado de cá, venha, venha. Porque depois que você assistir esse vídeo, você precisa mostrar esse vídeo e compartilhar pra essas pessoas, hein. Depois que assistirem esse vídeo, vão entender de uma vez por todas o mal que é o bolsonarismo. Olha, o bolsonarismo é o fascismo atualizado. Causa mal, prejudica as pessoas, a convivência das pessoas. E nós precisamos entender que não se pode normalizar o bolsonarismo, não pode naturalizar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não faz parte de um processo democrático, não faz parte de um processo legal na política. Pelo contrário, destruiu a nossa formação política, contaminou as igrejas, destruiu parte do evangelho brasileiro e acabou com as instituições, ou queriam acabar com as instituições. E vocês precisam entender e compartilhar essa aula didática completamente bem fundamentada pelo então pastor Henrique Vieira, uma pessoa que conhece muito das nossas divergências e conhece muito da intolerância, do fascismo, de todos os males causados pelo bolsonarismo. Vamos logo ao vídeo porque vocês precisam entender melhor e ajudar a esses golpistas, fascistas e bolsonaristas entenderem a lama que eles estão se metendo, a lama que eles estão se sujando e ajudando a sujar e afundar outras pessoas também. Vamos ao vídeo. Eu sinceramente espero que seja apenas o início. No meu primeiro ano de mandato, precisei de pouco tempo para perceber que existe um grupo, não é um indivíduo, um grupo organizado de extrema direita, que tem muita força política no Congresso Nacional, que dirige e controla comissões importantes da Casa, que faz uma oposição ao governo completamente irresponsável, fora do jogo, da democracia e do bom debate de ideias. E nós corremos um risco, não sei se vocês concordam comigo, de normalizar a extrema direita como se fosse uma força política legítima colocando as suas opiniões. Só que nós não podemos correr esse risco. Democracia tem conflito, tem disputa de interesses, tem ideias diferentes. Isso é saudável. Extrema direita, costumo dizer, é outra coisa. É intimidação, é ameaça, é violência política, é atualização de dispositivos fascistas. Eu estou sendo cuidadoso ao usar esse termo. Eu também tenho a minha formação como historiador. Eu não uso o termo fascista para qualquer coisa. Porque é uma modelagem muito grave. Um exemplo histórico do século 30 de barbárie, de genocídio. E eu posso dizer, o bolsonarismo é uma atualização do fascismo. Em nome da democracia, esse modo de fazer política não pode ser normatizado, não pode ser legitimado. Vocês estavam falando aí, eu estava escutando vocês. Eles usam a internet de maneira absolutamente criminosa, profissionalmente criminosa. Se é que estou me fazendo entender. Então, eu quero puxar esse debate aqui. Enfrentar a extrema direita no mundo para salvar a democracia, passa por um debate sobre redes sociais. Passa sobre regulação das grandes plataformas bilionárias que lucram em cima de discurso de ódio e de prática de crime. E um outro elemento que vocês colocaram aí, que tem a ver com o Jordi, é a utilização de discursos de ódio contra a escola, a educação, professores e professoras. Me permitam dar esse informe? Na Universidade Federal Fluminense, olha que curioso, em Niterói, está surgindo um observatório a respeito da violência contra professores e professoras no Brasil. Um excelente grupo de pesquisa que está mapeando como esse discurso, tipo do Carlos Joguí, está levando professores e professoras à depressão, à alienação dentro da escola, censura, perseguição. Eles expõem profissionais da educação, eles perseguem, eles incitam o ódio, perturbam o ambiente escolar. Gente, a extrema direita não pode ser normatizada. Então, Carlos Jordi é a expressão oficial. Eu vou ser sincero com vocês, não me surpreende ele ser líder da oposição bolsonarista. Ah, o bolsonarismo é isso mesmo. Qualquer líder que eles escolherem vai ter esse critério da violência política, da intimidação, da ameaça, da masculinidade tóxica, do machismo, da perseguição, da aversão à diversidade e da glorificação de um líder. Eles confiam tão pouco em si mesmos, na comunhão e no diálogo, que precisam de um líder, de um mito, de um semideus e de um fanatismo religioso para dar conta das suas próprias vidas. E com relação ao dia 8 de janeiro, insisto, não pode ter anistia ou flexibilização. Verdade. Olha, boas palavras aí do pastor Henrique Vieira. Não podemos jamais normalizar o bolsonarismo, aceitar como um adversário, como uma adversidade a nossa linha de pensamento democrática. Nós podemos combater e combatemos o Aécio, nós poderíamos e combatemos o Fernando Henrique, nós combatemos o Fernando Collor, colocamos o Fernando Collor na cadeia, vamos colocar o Bolsonaro na cadeia também. Mas o bolsonarismo a gente deve varrer para sempre. Então, nada pertinente ou que compadece aí, ou que se assemelhe ao bolsonarismo, se ajunta ao bolsonarismo. Quem financiou, quem patrocinou o bolsonarismo, principalmente para esse dia 8 de janeiro, deve ser responsabilizado, preso, preso, definitivamente. As pessoas que ainda estão aí em um pouco de dúvida o que é o bolsonarismo, que a gente é contra o Lula, a gente tem que dizer para essas pessoas procurarem um outro candidato, uma outra forma de fazer política sem mentiras, sem fake news, sem disseminar o ódio, sem intolerância, sem nada desses males causados pelo bolsonarismo, para concorrer na política com a gente. Isso é normal. Quem quiser ganhar do Lula, que ganhe com ideias, com outro tipo de ideia, porque a experiência do bolsonarismo nos fez tanto mal, causou mortes, disseminou ódio, desavença entre as famílias, briga entre pai, irmão, filha, vizinho, gente que não se fala, por conta da política, contaminou o que nós tínhamos de melhor no Brasil, que as instituições, contaminou o evangelho, acabou com as igrejas, entrou, definitivamente fechou várias igrejas, eu tenho dito isso, o bolsonarismo fechou várias igrejas no Brasil, quando aceitou o Bolsonaro como um semideus, como enalteceu o Bolsonaro, como pregar o bolsonarismo dentro das igrejas, a igreja não foi feita para pregar a política, principalmente pregar o bolsonarismo, pregar o armamentismo, defender torturadores igual esse Jordi, esse bananinha desse Jordi aí, que é pior do que o bananinha, é um capacho, é um fantoche, é um mamulego do bolsonarismo, ele é um frouxo, covarde, que usa fraldas, chorão, mas que está aí a serviço do bolsonarismo, não, como disse aí o pastor, não surpreende ele ser o líder do bolsonarismo, não surpreende ele carregar no seu peito, a camisa do brilhante Ustra, porque ele é um bosta, é um bananinha mesmo, é uma porqueira, um capacho do bolsonarismo, chorão, é do típico bolsonarista, que fala em matar, em invadir, quebrar tudo, STF, e pegar o xandão pelo pescoço, como disse o índice Sererê, mas quando aperta o cerco, quando a polícia federal bate na porta, chora, parece até que usa fralda, uns arregão frouxo, uns covarde, quanto mais eu conheço esses vagabundos, mais eu me orgulho do Lula, mais eu respeito o Lula, porque o Lula nunca fez esse tipo de coisa, para ninguém, nem para a polícia, nem para o Moro, nem para a imprensa, nem para o adversário político, o Lula nunca baixou a cabeça, o Lula nunca chorou na televisão, por conta dessas pressões, o Lula nunca pediu menos, porque o Lula é homem, é retardo, agora esses vagabundos, roxos, arregões, aí o que tem aí no bolsonarismo, é uma pena, viu, valentão na internet, mas quando a federal chega, se torna isso aí, então o bolsonarismo não pode ser naturalizado, porque eles são frouxos, arregões, não tem coragem, mas eles encorajam outros patriotários, né, loucos, a cometerem esses crimes, que vocês já viram aí, um monte estão na papuda, vocês já viram aí, um monte estão na papuda, na colmeia, outros aí também, que mataram gente, e adversários, que atiraram contra, eles incentivam as pessoas, que têm coragem, mas eles não têm de botar a mão na massa, não, botam uns pilantrinhas, igual esse Jordi aí, para falar, por trás dele, tem gente grande, viu, vamos ver, chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, e vamos para mais vídeos,